Tá boa! Vamos pro último vídeo? Peraí, deixa eu segurar rapidinho esse último vídeo. Não, eu vou soltar o último vídeo e depois eu vou trazer pra vocês esse lance da Daniela e Vinicius. Ela foi flagrada, Daniela e Vinicius, flagrada, assistindo a Fazenda. O André Gonçalves ainda fez uma declaração. Gente, será? Será que não foi um fim, um fim real? Será que existe amor ainda entre os dois? Eu dizendo amor de homem e mulher, não amor de amigo. Será? Ah, vamos ver esse último vídeo e depois eu vou trazer essa notícia pra vocês. Bora! Acabamos de subir, né, do Paiol. Não tive tempo de conhecer todos de vocês, né, pra dar um cargo de vilão. A Cariúcha, a gente se desentendeu hoje, né, Cariúcha? Mas foi uma coisa assim, bem... Não, não é você não, Valter. A gente se desentendeu hoje, você me deixou meia tristinha. Não é que você entendeu, eu quis te explicar. É, mas me deixou meio tristinha. Mas você entendeu, a gente foi conversar, eu conversei com você. Mas, assim, eu vim do Paiol, convivi com outras pessoas e subi com três pessoas aqui, né. O Chai, eu vou colocar o Chai como vilão. Por quê? Chai, você sabe o porquê, né. Mas eu vou falar aqui pra vocês. Porque lá, no dia que a gente estava pra subir, passamos quatro dias lá, tipo, praticamente em uma roça, né, de tensão. Houve estresse, brigas, choros e muitas emoções. E daí, no mesmo dia que a gente estava pra já dar o resultado, quem ia subir ou quem não ia, o Chai pegou o telefone do Kawai e falou quem ele não queria que subisse e o porquê. Ele, do nada, falou, não quero que a Nadia suba, porque ela só dorme aqui e ela pode me atrapalhar no meu jogo lá em cima. Então, isso me deixou, assim, bem triste, bem decepcionada e me fez ter uma visão, essa visão sua, de vilão, tá. Eu espero que você me entenda, não é nada pessoal, sendo pessoal, que você me entristeceu, tá. Mas não... Você quer que eu fale ou depois? Depois. Depois. Bem, obrigada, Márcia Porto, sim. Cíntia, aqui a Zilá. Obrigada, querida, você é perfeita no que faz. Muito obrigada, deixa eu trazer pra vocês, tem uma aqui do Silvio Santos, outra da Daniela e Vintes, um comentário sobre esse vídeo. O que vocês acham? A Nadia subiu, né, do paiol com o Chai, muita gente sabe, quem não sabe, tô falando agora. A Débora Albuquerque, a Pavoa, ela até fez um jantarzinho na casa dela antes da Fazenda começar, pro Chai, pra Nadia, porque caso eles tivessem a chance de subirem aí do paiol pra sede, ela já quis alimentar ali um, sei lá, um aliado, talvez até um possível casal. Eu vi gente até shippando isso. Vê se vocês têm o mesmo raciocínio que eu. Isso vai pro ar hoje à noite na Record, nessa prova de herói e vilão. Quando a Nadia escolhe o Chai como vilão, eu não sei, eu não sei se ela realmente, porque assim, as pessoas estão apostando muito na personalidade da Nadia. Ela saiu da Fazenda 2018 de uma maneira precoce, foi expulsa com aquela briga com o Kaique Aguiar. Muita gente queria a Nadia de volta pra ela fazer justiça por ela mesma. Por enquanto, tô aguardando, não acho que a Nadia é mosca morta não, longe disso. Tô aguardando o que ela pode oferecer nesse jogo. Mas quando ela escolhe o Chai, eu não sei, me deu um pouco, com tanta gente ali e tudo, e teve, entreveiro e teve, me deu a sensação de não querer arrumar briga. Me deu a sensação que ela não quis muito se comprometer ainda. Não sei, quero a opinião de vocês. E nem tô dizendo que ela esteja errada. É muito no começo, ela acabou de subir do paiol. Talvez, realmente, ela não precise super se posicionar agora e tal. Mas me pareceu ali uma jogada estratégica. A Nadia, talvez, não tenha muito problema em se dispor com o Chai. O Chai tá imune aí nessa roça. Ela pode ser votada, entendeu? Então, me pareceu isso. A Nadia, dos quatro paioleiros, ela foi a única que não ganhou o duelo. Então, ela é a única que não tá imune. César Black, Alícia e Chai estão imunes a essa votação. A Nadia, não. Aí, me pareceu que ela não quis se indispor muito. Tipo, se ela chama a Cariúcha pra ser vilã, ela não só se dispõe com a Cariúcha, como com boa parte do grupão. Concordam? Quando ela chama o Chai, o Chai não tem essa força toda ainda. Então, me pareceu mais uma estratégia da Nadia pra ela não se indispor com o grupão. Não sei se vocês concordam comigo. Coloquem aqui se vocês concordam. Alessandra colocou...